Oi, lindezas! Que bonitinhas! Gorduras totalas! Não liga aquela! Oi, eu sou a Ma, eu já estou aqui na Irlanda tem quase 10 anos e hoje eu convidei alguns dos meus amigos gringos pra provar sorvete de tapioca com coco. Até pouco tempo atrás eles nem sabiam o que era tapioca e agora eles estão comendo sorvete de tapioca com coco que, por sinal, é um dos meus preferidos. Vamos descobrir agora o que eles acharam. Estamos de volta! Oi! Olá! Eu sou Maggie, eu sou de Kosovo, e eu sou de Jane, eu sou de França. Oi, pessoal! Eu sou Ana, eu sou de França, e Anika eu sou de Holand. Então, nós voltamos ao ice cream. Haha, sim! Nós temos crema de tapioca com coco. É meu bom amigo, coco, de novo. Eu tive tapioca pudim quando eu estava no Brasil, mas eu não sou de ice cream. Então, o que é que você está fazendo? Sorvete de tapioca com coco. Ice cream! Essa é uma das minhas favoritas de ice cream do mundo. Eu também quero provar sua favorita ice cream. Eu não gosto de coco, mas eu vou dar uma vez. Eu tenho um pouco de coco. É como eu abroi. Eu estou de violência. Eu tenho um um forte, agora. Eu vou dar uma arma de silvação com uma espuma. Aqui nós vamos. Oh, é muito bom! 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 É muito bem! É muito bom! É muito bom! É muito bom! Eu amo! Eu amo isso, pessoal! É muito bom! Eu acho que é meu favorito de ice cream do mundo que eu amo! Eu realmente, realmente amo isso. Tapioca é muito bom. E eu gosto de que vocês fazem snacks como esse de seus recursos naturais. Tapioca é muito bom. Uma coisa mais. Se eu estiver na praia e eu quero algo muito legal, muito legal, eu posso conseguir esse. É uma surpresa, muito refrescante. Em termos de aprovação. 1 a 10. O que é isso? Uma 9. 20. O coco não é realmente me preocupado agora. O coco é meio que se torna parte do seu sabor. Eu acho que eu gostaria porque é coco. Mas não é muito forte. Qual é o final score? 7. Eu acho que é 2. É muito bom. Estou muito feliz com o preço. É ótimo. Eu posso muito recomendar isso. Bom trabalho, Brasil. Bom trabalho, Sampa Market. Puxa para mim. Se você quiser nos ver novamente, hashtag Volta Gringos. Sim, por favor. Hashtag Volta Gringos. E nós vamos de volta. Hashtag Volta Gringos. Volta Vigyan Jan. Tchau, tchau, tchau. E aí, gostaram? Eu queria agradecer ao pessoal do Sampa Market aqui de Dublin por fornecer mais uma coisa para os nossos amigos gringos provarem. E não esqueçam de deixar aqui nos comentários o que mais vocês querem ver aqui no nosso canal que está cheio de vídeo novo para vocês toda semana. Então, não esqueçam de se inscrever, ativar o sininho para saber sempre que tiver vídeo novo. Sigam a gente no Instagram também que a gente sempre posta um monte de conteúdo incrível sobre a vida aqui na Irlanda. Arroba e underline Dublin. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijinho. Bye!